Entrevista com o zagueiro Joseph, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Novo Horizontino neste domingo no Estádio Santa Cruz, às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Joseph, a primeira pergunta para você, o Botafogo tem um compromisso importante no domingo contra o Novo Horizontino. O fato do adversário já estar rebaixado, os jogadores irão querer mostrar bom futebol para ficarem no elenco para a Série B do Brasileiro. Isso se torna o jogo mais difícil para o Botafogo? Bom dia. Isso acho que não influencia muito no adversário que vamos enfrentar, porque eu acho que todo time que estamos enfrentando na competição são times fortes, com jogadores que querem mostrar, que tem contrato até o final do Paulista. Então, estão almejando coisas. Então, todo time é forte. Se eles estivessem com o plantel mantido, isso seria um jogo difícil. Essa troca vai manter o jogo difícil. Então, temos que entrar ligado a 100 por hora para possamos ganhar esses três pontos aí. A outra pergunta, Joseph, qual o comportamento que o time deverá ter no duelo contra o Novo Horizontino para conquistar a vitória e continuar brigando pela classificação? Nada mais do que entrar a 100 por hora, né? Fazer um jogo bem parecido com o que fizemos aqui com o São Bernardo, pressionando, não dando espaço para a equipe adversária, para que possamos buscar o resultado o mais rápido possível. Ô, Joseph, quanto o apoio da torcida é importante neste jogo contra o Novo Horizontino? Ah, é muito importante, né? A gente está sempre contando com o apoio deles. Espero que venham e apoiem o tempo todo, do primeiro tempo ao segundo. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na busca da vitória aqui em casa. A outra pergunta, Joseph, a última para você. Como explicar o setor que vinha sendo o mais elogiado do Botafogo, que é o defensivo, tomar gols de cabeça, sendo os três últimos seguidos? Isso é coisa que acontece no futebol. Não gostaríamos que acontecesse. Estamos numa crescente muito boa ali na nossa bola aérea. Mas acontece, né? Agora é trabalhar para ajustar essas pequenas falhas que estamos tendo ali. E para que não aconteça nos próximos jogos, né? Então, como já disse, estamos trabalhando forte para que isso não aconteça de novo. E para que possamos não tomar gol ali, que lá na frente a gente tem jogadores capacitados para resolver para a gente. O Joseph, só para terminar também, a importância dessa semana de trabalho, né? O Botafogo tem uma semana livre para trabalhar mais uma vez. O que é importante isso para vocês? É, como disse, é para ajustar esses pequenos detalhes que temos, né? Essas pequenas falhas que vêm nos atrapalhando um pouco. Então, essa semana é muito importante para isso. Como todo mundo já sabe, o trabalho do professor é um trabalho muito excelente. Então, com a semana cheia ele vai ter mais oportunidade de ajustar as coisas. E se Deus quiser, esse final de semana aí a gente vai estar melhor ainda para conseguir os três pontos e sair com a vitória.